Fala galera do canal Holocassete Hoje vamos falar de Snowpiercing ou Expresso do Amanhã É a nova série que estreou na Netflix Já está nos top 10 dos mais assistidos na Netflix A série se baseia no filme Expresso do Amanhã de 2013 Do diretor Bong Joon-ho Então é um filme bem recente e já temos uma série Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Acompanhe esse vídeo com a gente e vamos descobrir Então se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho E vamos saber se foi bom ou ruim uma série de um filme tão novo assim Vamos lá para o conteúdo Bong Joon-ho, para quem não lembra, é o cara que fez o filme Parasita E ganhou vários Oscars por esse filme Ele gosta de fazer filmes sobre lutas de classes sociais E o Expresso do Amanhã é um filme sobre luta de classes sociais Foi feita a nova série para o Netflix E o diretor Bong Joon-ho e Shang-ho Park, um grande parceiro dele São produtores executivos da série E a direção está com o Josh Friedman Que é o cara que fez o roteiro de Dália Negra Então o cara realmente tem competência Mas o que a série tem, que o filme não tem Ou o que o filme tem, que a série não tem O filme, para mim, já é um filme bem clássico O filme, ele tem muitas camadas sobre discussão social E agora a série vai continuar com essas camadas Mas algumas coisas são diferentes Um ponto negativo É que a série é ambientada praticamente no mesmo ambiente do filme Porque não muda muito a fotografia e o cenário Já que o filme, ele não tem nenhuma década ainda Outra coisa que é ruim Colocar outro personagem Ou outra atriz para interpretar o papel Que a Tilda Sweeton fez no filme Porque a Tilda Sweeton, ela realmente é bem icônica Então o papel dela ficou muito marcado nesse filme E é difícil bater Tilda Sweeton A série, para quem não assistiu o filme ainda Ela vai contar a mesma história É um mundo apocalíptico Onde tudo congelou E o Wilford, que é um cara ricaço Ele fez ali um trem Que ele vai conseguir sobreviver Durante essa baixa temperatura E aqueles tripulantes do trem Que tem mais de mil e um vagões Vão conseguir sobreviver E dentre deles, a maioria é rico E vive em vários vagões E no fundão, ficam alguns pobres Que um dia vão se revoltar contra o sistema Porque eles só comem uma geleia Que são dadas a eles ali E passam fome Vivem em condições precárias Até que eles se rebelam O que acontece também, que é diferente No filme e na série É que o filme tem um suspense Para mostrar os vagões ricos Ele mostra muito a parte pobre Em boa parte do filme E depois vai revelando esses mistérios E na série, tudo acontece já muito rápido Você já consegue ver os vagões ricos Que tem uma fotografia mais ampla E com mais cores Você já consegue descobrir alguns poréns Do problema de perderem os braços, por exemplo E algumas discussões já são bem embutidas no começo A série, como tem mais episódios Que com certeza será muito maior do que o filme Ela deveria ter usado esse tipo de suspense Mas optaram por outra forma Pegaram alguém da classe pobre Os vagões pobres Que era um cara que, antes desse mundo apocalíptico Ele era um detetive de polícia Então ele vai tentar desvendar um crime Que ocorreu na parte rica Dos vagões Então ele é escalado para essa função Então aí vai ter um infiltrado ali Coisa diferente que não vem no filme Eu acho que essa é a novidade que a série traz Então vai ter coisas de lá de dentro Da parte boa dos vagões E coisa da parte pobre O que não teve muito no filme Foi realmente só a luta entre os dois E a série ainda está no segundo episódio Então eu acho que muita coisa há de vir Mas a série já está aí Para quem quer assistir Para quem não assistiu o filme Pode achar a série muito legal Para quem assistiu o filme Vai achar um pouco mais do mesmo Que foi essa impressão que eu tive Não consegui ficar tão animado com a série ainda Mas ainda há tempo de rolar muitos episódios E ver o que vai acontecer Por enquanto Eu continuo com um filme que para mim já é um clássico Mesmo sendo um filme bem moderno O Expresso da Manhã O filme é bem mais interessante que a série Mas fica a dica aí Para quem não assistiu Saber mais ou menos o que se passa Na nova novidade do Netflix Se você gostou desse conteúdo Já se inscreva no nosso canal Deixe seu like Ative o sininho E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo